Eu tinha um pouco mais de contato, mas também, assim, nada específico para esse tipo de trabalho, né? Eu gravava as coisas em casa, fazia algumas gravações, tem uma estrutura pequena, mas eu nunca tinha usado o zoom antes da pandemia, né? Então também foi uma readaptação, mas assim, a pandemia, nós começamos ali no meio de março, dia 4 de abril já saiu o nosso primeiro vídeo do Coral da Eca, que foi um dos primeiros aqui no Brasil nesse estilo, porque nós justamente, como o Marco disse, começamos a... Ah, então vamos fazer, já que vai ser assim, vamos encarar, né? E foi a marcha da quarta-feira de cinzas. E aí E aí E aí E aí